Acompanhe agora na Web Rádio Música Católica o Evangelho Diário com o Padre Genivaldo Oliveira dos Santos E nessa experiência com a palavra queremos ouvir o Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 53 a 56 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia Chegaram a Genezaré e amarraram a barca Logo que desceram da barca as pessoas imediatamente reconheceram Jesus Percorreram toda aquela região Levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava E nos povoados, cidades e campos onde chegavam Colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste E todos quantos os tocavam ficavam curados Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quem te lê com amor e com fé Santo livro Certamente viverá melhor Quem te estuda querendo aprender Santo livro Saberá caminhar Saberá Santo livro Jesus percorre todos os lugares Anunciando o reino de Deus E pregando o Evangelho Onde Jesus estava Os doentes eram levados até ele É Jesus que vai até os doentes E os doentes que vão até Jesus É Jesus que vem ao encontro das nossas enfermidades E nossas enfermidades que precisam ir ao encontro de Jesus Hoje A igreja celebra o dia mundial dos enfermos O sacramento da unção dos enfermos é uma graça muito particular Reservada a todos os nossos irmãos E a cada um de nós que sofremos doenças e enfermidades É Jesus que se faz solidário com as nossas doenças e enfermidades Elas revelam a nossa fragilidade humana Todos nós Somos perecíveis e suscetíveis a doenças e enfermidades Precisamos cuidar da nossa saúde E fazermos todos os esforços possíveis Para que ela esteja em dia Não podemos simplesmente esperarmos milagres do céu O grande milagre da vida É cada um de nós saber cuidar da saúde Dando o melhor de nós Nos prevenindo dos males deste mundo Inclusive dos males que atacam o nosso corpo, a nossa mente O nosso espírito A nossa saúde É preciso nos prevenir Para que tenhamos paz e saúde Na hora da enfermidade Deus jamais nos abandona Na hora da dor, da aflição, da tribulação As pessoas podem nos abandonar Podemos até sentir o vazio em nós mesmos Mas o Senhor quer estar muito perto de nós E nesse momento Por mais que a fé pareça duvidar Precisamos estar mais perto dele Por isso hoje precisamos levar nossos enfermos à presença de Jesus Precisamos cada vez mais associá-los ao corpo místico de Jesus pregado na cruz O corpo de Cristo sofredor na cruz É ali que Cristo cura a nossa dor E as nossas enfermidades Primeira coisa É preciso sofrer junto Sofrer com quem sofre Estar ao lado do enfermo Jamais abandoná-lo Pois muitas pessoas acabam sofrendo muito Mais pela dor da incompreensão Da solidão Do abandono E da falta de cuidados Então hoje o convite de Jesus a nós É para darmos atenção aos doentes Enfermos E sofredores Se hoje temos saúde Podemos fazer alguma coisa pelos que sofrem Façamos Porque amanhã A situação pode se inverter Pode ser que sejamos nós que precisaremos do cuidado do outro Como é importante sermos a mão O cuidado E presença de Jesus Na vida do outro Jesus está ao nosso lado E nós precisamos estar ao lado do outro Socorrendo Levantando-o E levando o amor misericordioso Do coração do nosso Deus Deus Abençoe você Abençoe a periço